Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Então pessoal, estou gravando pra vocês agora à noite, né? Arrumei aqui um refletor pra dar uma luz, né? Pra ficar legal nosso vídeo. E estou aqui preparando pra vocês, né? Pra minha família jantar e também pra vocês ver essa maravilhosa receitinha. De quê? De farofa, farofinha de cuscuz. Gente, não coma mais cuscuz, a não ser que você queira, né? Não coma mais cuscuz normal, gente. Cuscuz, a farofinha de cuscuz é uma delícia e você não demora a fazer. É prática e rápida e você tem uma janta. Pode ser servida no almoço também. E aqui mesmo no Nordeste, nós, ó, somos fãs de cuscuz. Amamos cuscuz, comemos cuscuz de manhã, meio-dia, de noite, qualquer hora nós tampamos cuscuz, tá bom? Então vamos lá pra receitinha do cuscuz temperado. Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar tanto pra fazer o cuscuz. Bom, meu cuscuz já está aqui na cuscuzera, feitinho, cozinhado. Acho que vocês sabem como é que faz um cuscuz, né? É só pegar o cuscuz, colocou de molho com um pouco de sal e o que você quiser, né? Tem gente que tempera o cuscuz já também pra cozinhar, mas eu não. Eu faço cuscuz simples, aí põe a aguinha embaixo na cuscuzera, põe pra cozinhar, tudo direitinho e pronto. Essa parte eu já fiz, tá bom? Então agora eu vou pegar aqui uma caçarola, tô aqui com a minha caçarola. Dentro dessa caçarola, pessoal, eu vou colocar, ó, vou saindo aqui um pouquinho do vídeo que eu vou pegar os produtos aqui e já volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Olha, aqui tem dois dentes de alho, tá bom? Dois dentes de alho. Então eu vou pegar esses dois dentes de alho, pessoal, e vou colocar aqui, ó, dentro da minha caçarola, tá bom? Coloquei aqui. Também vou usar uma cebola média roxa, tá bom? Se você não tiver a roxa, pode ser a normal, a branca, mas eu tô usando a roxa e eu acho que ela dá mais um sabor assim, se você também, quando for comprar cebola, se você quiser comprar da roxa, é muito gostosa e diz que é muito bom pro coração, né? Cebola saudável, pelo menos foi o que me falaram, né? O que eu aprendi, que cebola é muito bom, né? Pra saúde, principalmente essa roxinha, né? Que é muito saudável. Então, a branca também é boa, né? Mas aí a roxinha tá em primeiro lugar pra mim, aqui na minha casa, tá? Vamos usar aqui também uma tomate, né? Um tomate aqui, gente, é... uma tomate grande, tá? Bem grande ela e vamos colocar tudo aqui, pessoal. Já coloquei o alho, dois dentes de alho, uma cebola média e uma tomate bem grande, tá bom? Se você quiser, você pode até colocar, se tiver a sua tomate ficou pequenininha, coloque umas duas, tá bom? Umas duas da pequena, porque o nosso cuscuz fica bem suculento, bem temperadinho, ó. Fica top. Aí, pessoal, ó, acabou meu chamichure, né? Mas eu tenho aqui um pouquinho, olha, na sacola, tá vendo? É um temperinho que eu amo, acho que vocês conhecem ele. E tá aqui na sacolinha mesmo, no pacotinho, tem só um pouquinho e eu já vou despejar ele da minha caçarola, tá bom? Aqui, ó, derramei todo o meu temperinho aqui, pessoal, né? E agora eu vou colocar uma colher desta manteiga aqui. Bom, eu só uso aqui em casa essa manteiga delícia, eu faço de tudo pra comprar só dessa, tá? Eu tô falando ela por quê? Porque ela é uma margarina e ela é, assim, ela não é muito encerada, ela é uma manteiga mais fina, é igual aquela Bessel, sabe? Vocês sabem aquela manteiga Bessel? Que diz que é bom pro coração e tudo. Pronto, aquela manteiga Bessel, ela é muito boa, ó, eu, se eu fosse comprar dela direto aqui pra fazer comidinha assim, eu comprava, porque meus filhos, eles não gostam muito daquela manteiga não, às vezes eles gostam de passar um pouquinho, assim, com o pão, aí eles gostam mais dessa aqui, da delícia. Aí eu já compro ela, pessoal, eu tô abrindo agora, olha, muito cheirosinha essa manteiga da delícia, olha, muito cheirosa. E aí eu vou usar uma colher dela, tá, pessoal? Eu não posso comer muita manteiga aqui, também eu vou evitar fazendo muita comida, né? A gente tem que evitar comer muito óleo, né? Pra ter mais saúde, mas aqui a colher a gente come uma comidinha assim, meio oleosa, mas essa daqui tá bom, pessoal, tá saudável. Olha, vou colocar uma colher dessa margarina aqui, tá bom? Uma colher que é pra depois encorpar com nosso cuscuz, tá? Então, vamos lá, uma colher de margarina, tá bom? E por último, pessoal, vamos colocar nosso coentro verde, né? Pra alguns lugares cheiro verde, mas dá no mesmo, né? Dá no mesmo, dá no mesmo. É cheiro verde, coentro verde e tudo mais. Foi, vamos botar aqui dentro nosso cheiro verde. Hum, tá ficando top, hein, pessoal? Nossa misturinha aqui, nosso temperinho, ó. Agora, deixa eu guardar aqui as coisas, pessoal, que tá aqui na pia, né? Vou mostrar aqui pra vocês como ficou minha misturinha. Olha como ficou minha misturinha aqui, ó, na cassarola. Olha, pessoal, aqui. Agora eu vou colocar pra, pra cozinha, como é que diz? Pra murchar no fogo, tá? Quando esse temperinho tiver todo fritinho, murcho, todo murchadinho, né? Fazer que nem... Aí a gente pega e bota o cuscuz, mexe, 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 faz aquela farofa. Mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou dar aqui um pequeno pause pra eu ligar o fogo e deixar essa misturinha murchando aqui um pouco. Aí eu volto com vocês mostrando como é que tá ficando, tá bom? Valeu! E, pessoal, lembra pra vocês que eu falei que eu coloquei... Eu falei não, na verdade eu vi um vídeo, né? Eu fiz um vídeo... É... Um negocinho passou aqui na câmera e ficou cinza. Ó, eu fiz um vídeo colocando esses pimentões aqui vermelho, ó, no congelador. E só tem dois pedaços, pessoal. Eu uso muito, ó. Você pode ver que tá geladinho, ó. Pimentão que eu coloco na sacolinha. Não estraga e fica sempre fresquinho, ó. Vou colocar também um pedaço de pimentão bem picadinho, tá bom? Vou colocar aqui também na minha misturinha, ó, do vermelho, tá? Pimentão do vermelho. E vou colocar também esse outro, ó, pessoal. Eu ainda tenho um pouquinho, ó. Na verdade, peraí. Esse aqui foi minha mãe que me deu vários pimentõezinhos pequenininhos, que é bem pequenininho. Eu fiz um vídeo aí mostrando pra vocês como eu ia congelar. E tá aqui, pessoal, congelado. E já faz... Já faz mais de seis dias que tá no congelador e eu tô usando ele. Fica sempre fresquinho, fresquinho. Na hora que eu quero, só posso pegar um, dois pedacinhos e já vou fazer a minha comidinha. E olha aqui como tá, ó, os pedaços de pimentões, olha. Mostrando assim pra vocês que é como eu tenho um jeito de mostrar, tá, pessoal? Ó, eu vou colocar aqui esses pimentões juntos do verde. Tudo aqui, mexer, né? Mexe bem, mexe bem. Vamos deixar dar uma murchadinha aqui, ó. Já já eu venho com a minha farofinha de cuscuz top show pra vocês, tá? E, pessoal, olha como ficou essa nossa misturinha de temperos. Não ficou uma delícia, pessoal? Ó, o cheiro aqui tá maravilhoso. Agora eu vou colocar o nosso cuscuz dentro e fazer aquele mexido pra ficar gostoso, né, gente? Eu volto com vocês mostrando, tá? Então, pessoal, olha como ficou meu cuscuz. Ficou muito bonito, né? Temperado, gostoso. Muito bonito mesmo, né, pessoal? Então, eu quero que você dê a nota aí pro meu cuscuz. E eu já tô aqui, né? Eu coloquei aqui um pouquinho, ó, pra experimentar. Ó, como ficou bonito. Temperado, tem bastante tempero. Hum, muito gostoso. Faça aí também, não deixa o cuscuz ficar simples. Dando tempero, refogue, deixe bem gostoso que sua família vai amar. Seus filhos também. E toda vez, toda vez, eles vão pedir cuscuz na sua casa. Então, tá bom? Então, pessoal, a receitinha de hoje foi essa, tá bom? Farofinha de cuscuz. Eu espero que vocês gostem, né, da minha receitinha, tá bom? É uma receitinha que eu faço sempre aqui em casa. E é isso, tá bom? Tchau, tchau. É, deixa o like, né, vou logo dizer deixa o like, pra não esquecer do joinha e se inscrever, tá bom? E convido você pra ir lá no canal, você que veio aqui no meu cantinho, se inscreveu no meu cantinho, mas ainda não é amigo também do canal. Vida no Campo com a Laura, oficial, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, tá bom? E deixa aquele like, aquele joinha nos vídeos, assiste todos os vídeos, tá? Isso vai ajudar muito, tanto a mim, você que gosta de assistir meus conteúdos, quanto ela também, tá bom? Então vai lá no canal Vida no Campo com a Laura, oficial, e se inscreve lá, pra dar aquela força, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês gostem da receitinha. Pra semana tem mais vídeos legais de receitinhas e tudo mais, tá? Amanhã tem um vídeo louvor cover, e fica ligadinho, tá? Tchau, tchau, e até o próximo vídeo.